Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Vamos continuar com as nossas revelações diárias dos novos itens cosméticos da próxima atualização do Overwatch, que vai chegar agora dia 23, amanhã, terça-feira, no jogo. Esses itens que a gente vem postando aí vídeos todos os dias pra vocês, como skins, animações, emotes, todos esses itens, sprays, vão chegar nas caixas normais do jogo. Eu vejo gente perguntando ainda se isso vai ser um evento. Não galera, isso aqui vai entrar nas caixas normais do jogo, beleza? Se você perdeu qualquer vídeo que a gente fez sobre skins, eu vou deixar um card aqui em cima com todos eles, então é só clicar ali e ficar ligado na Central sempre que tiver uma novidade, a gente traz super rápido pra vocês. Bom, vocês estavam super ansiosos e eu também tava pra skin da D.Va e foi isso que a Blizzard revelou. A skin da D.Va vai se chamar Black Cat D.Va. Muita gente acertou o nome, eu também acertei, eu achei que ela ia vir como Cat, por causa que no spray dela tinha aparecido que eles iam colocar uma orelhinha nela. Bom, dá pra ver então na skin dela que na arma tá pendurado um guiso, né? Que é aquele brinquedinho que faz barulhinho pros gatinhos. Ela também tá com uma roupa toda estilizada, né? Dá pra perceber que é uma skin totalmente lendária. Ela tá de meia, luva, tá com as orelhinhas também. Se você reparar no Mecha dela, até o Mecha tá de orelhinha. O Mecha também ali tá com os coraçãozinhos. Ah, e o mais relevante aqui é que a D.Va mudou a cor do cabelo e ela está loira agora, né? Então aí está a skin da D.Va que muita gente queria ver. Tentei trazer esse vídeo super rápido pra vocês, que vocês estavam quase me matando. Cadê a D.Va? Cadê a D.Va? Bom, está aí então a D.Va revelada pra vocês. E lembrando galera que ainda tem coisas pra ser reveladas, como highlights e também poses de vitória. Então pode ser que nas próximas horas apareça aqui na central outro vídeo mostrando novidades pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever se você for novo aqui. E deixa o like que ajuda demais o canal, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!